Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aqui no nosso canal começar uma sequência de tutoriales para falar sobre Construct 2.0. E aí nós iremos falar um pouquinho sobre criação de jogos BG. Vamos tentar fazer o básico do básico para quem não conhece nada de Construct ou para quem já conhece alguma coisa e está com dificuldades de assimilar. Então aqui é o livro iniciante de zero. Caso você já saiba alguma coisa, pode ser que essa videoaula não sirva para você. Já para você que tentou vários tutoriais e não conseguiu ou está tentando aprender sozinho, esse aqui é o local certo para você. Bom, então o que nós iremos fazer? Depois eu vou criar um vídeo de como você faz para baixar e instalar o Construct. Esse aqui é para quem já tem o Construct baixado. Se você ainda não tiver, eu vou deixar um link aqui nessa parte para você clicar ou lá embaixo na descrição tem como você faz para baixar. Tá bom? Então vamos começar aqui. Com o seu Construct já aberto, eu vou criar um novo arquivo, New. É interessante observar que é o seguinte, o Construct ele está totalmente em inglês. Não só ele, como a maioria dos programas que trabalham com programação, eles todos têm uma linguagem e comandos em inglês. Mas para a aprendizagem eu acho importante a gente tentar passar o máximo possível desse aprendizado para o português para que depois cada aluno possa assimilar com mais coerência como que são os comandos em inglês. Então eu vou tentar traduzir ao máximo possível e tentar também especificar ao máximo possível como que seria ele em inglês. Tá bom? Passando para o português. Vamos aqui então, New Project. Vamos botar um novo projeto, criar um novo projeto. batista. Eu vou aqui na opção Open. Ele vai criar essa tela inicial. Vamos aqui em partes. Vamos entender como é que funciona isso daqui. Essa Folha em branco que tá aqui ó. Vocês estão vendo? Ela é o nosso layout principal. Ou seja, é o que vai ficar na tela do computador ou na tela do celular ou do dispositivo que você está criando o seu jogo, ele está aqui grande, então vamos começar logo com o comando de zoom, se você segurar a tecla do seu teclado aí, control, bom, que dá o rolando o mouse do meio, né, cima ou para baixo, ele vai diminuir ou aumentar, bom, do mesmo jeito, se você segurar a barra de espaço, ele vai mover a tela, isso ajuda bastante, então o control é o zoom, né, e a barra de espaço é para você rolar a tela de um lado para o outro, um aspecto importante, vou dar um zoom aqui, que são esse pontilhado aqui, ou seja, que tem uma parte totalmente pontilhada, essa parte pontilhada, ela é de sua importância, porque é através dela que vai aparecer, no caso, lá no seu, na sua tela, isso aqui é a câmera, tá vendo, então esse espaço aqui, é o espaço que será, que vai passar a tela em geral, quando você abrir lá o seu navegador, para poder renderizar a minha senha, né, tá ruim, renderizar, e por aí vai, bom, então, ah, mas eu quero criar um jogo de uma que seja um praticamente infinito, não tem problema, você pode criar um layout maior, aqui para o seu lado direito, bem como, por exemplo, o Super Mario, você vê que ele é gigante, o personagem ele vai para um lado, e a tela ela também se move, tanto para um lado, quanto para o outro, tá, para isso, aqui ó, desse lado, você tem o layout size, ou seja, o tamanho do seu layout, você tem aqui, como ele abre aqui padrão, 1.708, ou seja, de largura, por 960 de altura, eu posso aumentar, por exemplo, eu posso aumentar aqui, é, essa parte do eixo X, que é o primeiro, eu posso aumentar aqui, para 2.400, por exemplo, bom, vou dar um zoom aqui, para você verificar, quando eu apertar o enter, olha aí, ele aumentou, do mesmo jeito, eu posso aumentar aqui o 960, que é o tamanho, eu posso diminuir, ou, por exemplo, colocar aqui 560, dá o enter, ó, eu diminuiu bastante, ainda posso diminuir, ainda mais, botar aqui, por exemplo, 500, e aí ele vai ficar do tamanho da minha tela, pronto, um layout, desde 400 por 500, e assim é o tamanho que vai ficar padrão da minha tela, na hora que eu apresentar lá no jogo, ok? Depois, também, nós temos, deste outro lado aqui, a barra de propriedades, então, quando a gente clica na aba propriedades, vai aparecer várias propriedades, que nós vamos ver no decorrer do curso, e nós temos aqui uma otabinha, chamada Layers, o que são Layers? São Camadas, bom, ou seja, quando você for criar o seu jogo, você vai separar cada detalhe, por exemplo, você vai deixar em uma camada, o que for cenário, o que for destaque, em outra camada, o que for personagem principal, os inimigos, em outra camada, aquela HUD, que vai ficar para contabilizar os pontos, você pode colocar uma outra camada, por exemplo, para criar somente efeitos, bom, então, quanto mais camada você tiver, maior controle você vai ter, e também nós iremos fazer passo a passo, camada por camada, de novo, então, é um curso gratuito, totalmente completo e detalhado do Construct, tá bom? Vamos começar aqui, já vindo desta parte, do mesmo jeito que nós temos aqui o nosso Layout, se repararem aqui, o Layout 1, e deste outro lado aqui, nós temos o Event Sheet 1, que seria isso? Eu vou dar uma clicada nessa aba, e vocês vão verificar que vai aparecer essa parte toda em branco, com uma mensagem, o que está dizendo aqui? Aqui está dizendo que vai ser neste local, onde você vai programar, vai colocar as linhas de código e comandos do seu jogo, por exemplo, quando o boneco, o personagem, o player, for para a direita, faça isso, quando ele clicar com o botão do mouse, faça aquilo, quando ele apertar uma determinada tecla, ele pode pular ou não, entendeu? Então, aqui você vai fazer toda a linha de comandos, ou seja, parte gráfica, Layout, de Event Sheet, ou a Folha de Eventos, vai ser as folhas, o que vamos colocar para comandos, tá bom? Do mesmo jeito que, digamos que você prefere criar um jogo que tenha várias fases, então, para cada fase, você vai criar um layout novo, tá? E possa ser, a gente vai explicar depois, que você também crie novas folhas de eventos, novos eventos, né? Para cada fase, ou então, você pode deixar apenas um exemplo, que controla todas as fases. Iremos ver como funciona isso mais para frente, tá? Vou dar um zoom aqui, para ficar bem em cima da nossa parte da tela. Aí, o que acontece? Vamos colocar aqui os primeiros elementos, aqui, uma coisa simples. Vou dar dois cliques em qualquer parte dessa área branca, vai aparecer essa caixa, nessa janelinha em cima, essa janela com várias opções, ó, botão, lista, barra de proteção, ferramenta de texto, e a questão se você vai colocar ele para ser touch no seu celular, mouse, keyboard, vai botar um controle, né? Áudio e por aí vai. Tem várias. Só que, vamos começar com essa parte, a guia geral aqui, que seria, vamos trabalhar com os splites, com o texto e com o nosso background, né? Com o nosso fundo, né? O fundo ou o cenário do Construct. Vou começar, algo simples, vou usar aqui apenas os splites, tá? Então, vou clicar nele e vou mandar inserir. Assim que clica lá, ele vai perguntar onde você deveria criar, clica aqui em qualquer lugar, e ele vai aparecer essa janela de edição. Porque aqui você vai simplesmente poder trazer um personagem já pronto, ou você mesmo pode desenhar. No caso, como eu vou desenhar, eu vou desenhar o piso. Vou vir aqui, ó, é, no ferramenta baldinho, tinta, né? Que a gente sabe. Vou botar aqui uma tonalidade meio marrom, então, marrom para fazer como se fosse o piso. e cliquei, pronto, rapidinho, né? Porque no x está aqui ele. Vou botar ele na parte de baixo e vou, ó, diminuir, clicar nessa posição e agora eu vou colocar ele gigante. Eu pede pra cá gigante, que é aqui, que é o tamanho do arquivo que eu quero, né? Do meu, um download no mesmo, olha só, também, da minha fase. Ok? Vamos agora continuar. Vamos lá. Feito isso, vou dar dois cliques de novo e vou criar agora um personagem. Por exemplo, aqui, Spike, personagem, né? Vou criar um personagem de cima, vou botar aqui ele azul, pincel azul e vou vir com um pincel. Vou colocar aqui na cor branca, ó, vou botar um pincel aqui. Então, ó, só pra dizer aqui que o nosso personagem, aí, ó, foi... criado, tá aqui, um pincel, opa, pincel, deixar ele mais. Vou, ok, pincel. Certo, aqui, ó, vou botar só um pincel aqui, um pincel aqui, pincel aqui, fechado. Antes de ficar, ó, vou diminuir pra mãe, e ele, fechar ele assim pra parte, pincel aqui, pronto. Agora eu vou ver pra como que meu jogo está. Para verificar, você pode vir nessa opção, Run, Layout, mesmo jeito aqui, é Run, Layout, como se chama, né? Colocar pra ele renderizar, dar o Play. Só vou esperar, ele vai abrir o navegador. E pronto, aqui é o meu personagem, e aqui está o clube. Por enquanto não tem nada, porque a gente não fez nenhum tipo de comando. Vamos voltar aqui ao Construct. Eu vou clicar no personagem e vou colocar alguns comandos simples nele, para dizer para o programa o que que eu quero que ele seja, certo? Primeiro, eu quero dizer pra ele quais são os comportamentos que eu quero que ele atue. Desse lado, na barra de autentidade, nós temos uma guiazinha, né? Uma sequência aqui, ó, de behaviors, né? Que são os comportamentos. Então, vou clicar no behaviors, e vou vir na opção mais, e vou botar um que eu vou chamar de plataforma. E eu vim a plataforma, eu quero que ele seja praticado para o outro, e dê um pulo. Vou mandar adicionar. Ok, eu vou fechar. Já está com behaviors, ele automaticamente já vai reconhecer. Vou mandar dar o Run. Quando eu faço isso, olha, ele foi embora, caiu. Por que que ele caiu? Porque ali foi atuado nele uma física real. Então, ele acha que isso aqui não é nada. O jogo deixou ele, ele caiu, e a gente não consegue achá-lo mais. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vim aqui também no piso, né? Vou lá no behaviors, e vou colocar também um comportamento para ele de sólido. O que que vai acontecer com isso? Agora, ele vai ficar cá no chão. Ele vai dizer que isso daqui seria o chão, e que ele precisa ser colocado esse comportamento. Então, eu vou fechar. Vou mandar aqui mais uma vez fazer o Run, e agora ele caiu no chão. Ou seja, eu posso ir para um lado, para outro, para cima e pronto. Ou seja, agora os comandos estão funcionando. Para cima, ele vai dar o pulo, né? Só que, olha, eu vou para lá, e a tela não está indo. Ele volta. E eu vou para cá, e olha, o que aconteceu? Ele não consegue voltar mais. Por quê? Porque quando ele vai no lado direito, a tendência é ele continuar até encontrar mais caminhos. Se ele vem para o lado esquerdo, e assim que ele chegar aqui, ele cai. Então, o que que nós temos que fazer? Temos que dizer para ele não sair do layout. Chegou aqui, ele para. Vamos colocar um novo comportamento para ele. Bom, vamos colocar aqui o meu comportamento. Esse comportamento, eu vou chamar de... Tem aqui, olha. Eu não sei, olha. Bom layout. Ou seja, para que ele não saia da cena em si, né? Não saia do cenário. Vou adicionar. Pronto. Agora, eu vou puxar e vou renderizar. Pronto. Está aí. Agora, se você repara, olha, ele não vai mais. Ele não consegue. Do mesmo jeito, ele vai andar para o outro lado. Andou, andou, até não chegar mais. Só que, olha. Não está sendo seguido. Olha só. Ele vai. Então, o que que nós temos que fazer desse lado? Conduzir para que a câmera siga ele. Então, vamos botar um outro comportamento, né? Da câmera. E esse comportamento é esse aqui, olha. Scroll to. Para seguir. Pronto. São três comportamentos que ele tem. Eu vou fechar. Eu posso apertar aqui o player de novo. Ou até com o F5. Vou apertar F5, olha. Já aparece. Agora, olha só. Se eu der um pulo, né? Foi. E ele está indo tanto para um lado quanto para o outro. Ok? Então, ele está continuando. Ele vai para um lado, para e vai para o outro e continua. Eu vou colocar agora em outros pontinhos, por exemplo. Vou criar aqui um outro sprite, um terceiro sprite. Só que isso aqui vai ser como se fosse um obstáculo. para ele preto mesmo. Vou diminuir aqui. Só para a gente verificar o que está. Olha. Vou botar um aqui. Um. Para poder você duplicar. Pode duplicar ele da seguinte maneira. Vou botar ele para começar aqui. Para duplicar ele. Vou só segurar o CTRL e clicar e arrastar. Vou pegar um aqui. Vou botar um aqui. aqui. E vou. Olha. Criar outros. Vou. Criou. Vou dar um aqui. Fica mais fácil de trabalhar. Ficou. Criou. Vou botar um pouco maior. Vamos ver se dá para duplicar, né? Não sei. Vou botar esse outro aqui. E o final. Vamos ver se ele estivesse aqui a botar aqui. Uma facinha. Para ver se dá para duplicar, né? Para ele subir, né? Vamos ver como é que funciona. Vou dar o play. Olha lá. Olha. Ele foi. Ele foi. Olha. Ele está brincando agora. Uau. Opa. Veio para cá. Está aí. Olha. Agora você se repara que ele está passando o objeto. Mas por que ele está passando o objeto? Porque a gente não colocou nenhum comportamento nesse objeto. Então, eu vou colocar um comportamento nesse objeto e vou chamá-lo de sólido. Para saber que ele é algo ali, um obstáculo, né? Algo sólido. Tá? Vou dar o play de novo. Agora, olha. Não vai, né? Tanto que se eu der aqui um pulo, ele fica lá em cima. Dá até para, olha. Conforme vai passando a tela, dá até, né? Para poder a gente ir chegando pela final. E assim vai. Ou seja, você pode ver que nessa parte, você pode até criar aquele joguinho lá do dinossauro, do Google. E ele pula de um lado para outro. Dá para criar aqui Show Super Mario. Então, por aí vai. Tá? Vamos aqui para não se estender muito essa aula. Que foi o comando básico da primeira parte da nossa aula do Construct. Ok? É... Agora eu vou salvar meu projeto, que é importante. Salvar esse projeto aqui. Eu vou vir na minha file. Vou vir na opção... Tem várias opções de salvar. Salvar, né? Save. Salvar o projeto. Salvar o projeto como arquivo único. Eu gosto de salvar aqui o projeto em si. Tá? Save. Project. Vou salvar ele lá na... Aqui na minha pasta. Olha. Eu criei uma pasta chamada aula001. Tá? Vou guardar dentro dessa pasta. Vou entrar na pasta. Ok. E... Está salvo. Pronto. Agora, se eu quiser abrir o meu arquivo. Ele já vai estar todo. Já configuradinho. Nessa primeira parte. E aí, eu vou para a segunda aula. Onde vocês vão aprender outros comandos. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu estou tentando explicar detalhadamente. Então, pode ser até uma aula meio que um pouco chata. Para quem já sabe de alguma coisa. Mas, para quem não sabe, todo pedaço é importante. Porque daqui vai sair um jogo muito interessante. Tanto para você. Para que você possa ativar aí a sua criatividade. E colocar tudo isso em prática. Ok? Eu sou Scorpius. Aqui é o meu canal. Se inscreve. Dá like. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida ou sugestão. Coloque aqui embaixo nos nossos comentários. Ajuda o nosso canal a crescer. Que com certeza você vai ter muito mais informações. Mais tutoriais. E mais dicas para você. Ok? Até mais galera. Valeu. Até a próxima. Ative o sininho aí. Dá um ok. Beleza? Fui. Tchau. Tchau.